E aí gente, vocês pediram, vamos que vocês já entendem, ó Chegou os queridinhos, vocês tão querendo comprar, ó Buné direto da fábrica, quem tem isso aí, viu Parceria aí com o fabricante, várias, olha Várias cores, que é só preto, que é o queridinho, mas tem aqui outras cores Você pode comprar ele uma cor só Ou pode comprar ele variado, os valores, olha Refetível, aí Paulo, quero olhar dentro, olha Dentro como é, toro, oranje, narrozinho, olha como é Olha, show de bola aí, ó Aqui, ó Vamos botar aqui, ó Porque eu vou ter pau, porque eu tenho preto, ó Tem os queridinhos agora, o branco, refetível Tem os branco, e tem outras cores Bota aí, ó Você tem pau, refetível, é Vou apagar a luz pra você ver como é refetível, olha 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 Isso aqui são refetíveis E é o preço bom, viu O valor pra ir atacado, Paulo Quinze reais Mas se comprar uma quantidade maior Pra chegar um preço até Lá embaixo, até treze Se comprar acima de mil pesos pra chegar em até dez reais Entendeu? Mandando pra todo o Brasil, olha Tem o olho refetível e tem o olho assim bordado Mesmo fabricante Olha, mesmo, olha Isso aqui é da E-FITO, isso aqui é normal Liza, que é da E-FITO E aqui é as cores, olha As cores aqui, olha Neon Vários, olha Sendo que aqui são tudo bordado Olha, todos bordados Paulo, e aí, como é isso aí O preço é excelente, branco Todas deles vêm com a teja Toda, olha Tejzinho Paulo, aí, um chapa desse preço de pedido Dá cinquenta conto, setenta E o preço aí, olha O valor que eu tô dizendo Sai quinze reais Depende da quantidade Pode chegar em até dez reais Dez reais é o menor preço Mandando pra todo o Brasil, olha E o Os bonecos, olha Show de bola Bordadinho, olha Bem trabalhado Não é mal feito, olha Não é aquilo Vou mostrar aqui dentro Porque tem que mostrar O que é que o negócio vai passando, olha É tudo bem feito mesmo A bicha aqui, a figatira Olha o simbo aqui, olha Da marca E tá aí, olha Agora, o que eu acho interessante É esse refletivo Olha Bem, olha Olha como é Eu tenho Depois eu tiro um desse aqui pra mim, olha Muito bonito E olha Ele é bom, viu Olha Bem detalhado mesmo E tá aí, velho O preço aí Eu vou fazer o preço aí O preço é quinze reais E se eu pago com dados acima de mil Pode chegar em até dez reais É o menor preço Mas é que Chama eu no direto aí Que nós veio Mandando pra todo o Brasil E a oportunidade é essa Eu não trabalhava com boné Mas Fiquei uma parceira com o fabricante Esse parque Pode vender o que você tem De Fizer Aí tá feito aí Os boné aí Com o menor preço do mercado Não tem desculpa De não comprar, viu Toma aí Chama aí na bateria E olha E vamos fazer um esquito aí De boné Da Nike e tudo aí Pra todo mundo ganhar dinheiro Bora comprar Meteu O melhor tá por vir Não tem desculpa De não comprar Tá aí Os queridinhos Tá aí Boné Com o menor preço do mercado Chama na bateria Que o menor preço tá aqui Boné Direto da FAP Não é distribuidor É fabricante Para você Do Rio Grande do Norte Para todo o Brasil Mandando para todo o Brasil Viu O fabricante faz Eu só faço Só entregar Tudo aí refletivo E o preço tá excelente Viu Paulo E aí Você manda Menos manda É só você pedir Esse vídeo vai ser postado agora E vamos comentar bastante E acaba rápido Porque isso daqui É um mês que vai ter mais Chegou muito mais Até um mês Aí vamos ocupar Boné Com preço bom Tá bom